Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e o nosso eterno Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e a sua família. Queremos lhe saudar com a paz do Senhor, lhe desejar um bom dia e lembrar o que está escrito no Salmos de número 46, verso 1, quando o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Estamos felizes por chegarmos a mais uma escola bíblica dominical, mesmo em meio a este enfrentamento tão difícil para todos nós, para o mundo inteiro na realidade, nesse período de pandemia, de distanciamento social, de quarentena. Apesar disso, estamos firmes, estamos alegres, servindo ao Senhor com alegria, porque Ele é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. Nós queremos saudá-los com a paz do Senhor, você de perto, aqui de Recife, Pernambuco, você de longe, que está nos acompanhando em outros estados do Brasil, quem sabe fora do Brasil e em outros países, a Rede Brasil de Comunicação, através das plataformas digitais, já tem alcançado mais de 137 países, pessoas no mundo inteiro estão acompanhando essa programação abençoada e nós queremos lhe saudar com a doce e preciosa paz do Senhor Jesus. Queremos também agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta grande oportunidade, pelo fôlego de vida, queremos agradecer ao nosso muito digno pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, por esta oportunidade, também ao nosso superintendente, o pastor Nade Jackson Saraiva, por esta escala e dizer que estamos aqui felizes porque Deus tem nos dado mais um domingo. Você que pode, nesse momento, convidar parentes, amigos, vizinhos, para estar cultuando conosco, em muitos estados aqui do nosso Brasil, hoje, no domingo, estamos praticamente parados em lockdown, não podemos fazer atividades presenciais, então é óbvio que as famílias estão mais próximas, os amigos, mais juntos. Você pode convidar a sentar aí a sala da sua casa, você pode também copiar o link desse programa, deste culto, melhor dizendo, e mandar para as pessoas que você conhece, nos grupos de WhatsApp, para que eles acompanhem pela internet, nós temos aí o YouTube, Facebook, também temos o Instagram, você pode fazer isso, compartilhar a palavra de Deus, você vai estar abençoando vidas e sendo abençoado também. Nós queremos cumprimentar com a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical, as crianças, os jovens, adolescentes, os adultos, os nossos queridos irmãos da terceira idade, nosso muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando e como sempre fazemos, claro, nós queremos orar, agradecer a Deus pelo fôlego de vida, agradecer a Deus por nossa salvação, por mais uma manhã de domingo em sua presença e se você pode e deseja, claro, eu lhe convido a ficar de pé na presença do Senhor em reverência, a sua magnífica pessoa e vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nossa vida neste domingo de manhã, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Querido Deus e Pai, nós queremos neste momento te agradecer, glorificar o teu nome, Senhor, te bem dizer por esta tão grandiosa oportunidade, pedir a tua bênção sobre as nossas famílias, sobre nossa vida, pedir que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre aqueles que estão em casa, aqueles que estão, quem sabe, Senhor, no trabalho, neste momento, mas estão conectados pela internet ou até mesmo por algum canal, Senhor, que transmite esta programação, este culto, Senhor. Nós te pedimos, abençoa aqueles que estão, quem sabe, nos hospitais, que estão internados, sendo tratados, Senhor, para que depois voltem ao leito familiar. Nós te pedimos, estenda em tuas mãos poderosa. Abençoa-lhe, Senhor, poderosamente, traz cura nesta manhã, assim como tu fizeste, Senhor, em cultos passados, onde oramos pelos enfermos e já recebemos, Senhor, a resposta de muitos que foram curados naquele domingo. E nós queremos te agradecer por isso, te pedir que receba nosso louvor e adoração ao teu nome. Isso nós te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, nós vamos, neste momento, agora, adorar a Deus com louvores e tem sido escalado pelo nosso pastor-presidente, o evangelista, ministro do Evangelho, Josadac Aquino. Paz do Senhor, ministro. Paz do Senhor, evangelista. Amém. Vamos louvar a Deus. Amém. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor, não é? Pegue sua harpa, por gentileza, vamos cantar o hino de número 75 da nossa harpa cristã, que também é uma sugestão da nossa lição de hoje. Amém. 75. Em Jesus tens a palma da vitória. Tentado não cedas, ceder a pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma e também doce calma. Pelo sangue da cruz, evita o pecado, procura agradar. Adeus a quem deves o corpo exaltar. Não manches teus lábios, comem pura voz. É fé em tua alma, no vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma e também doce calma. Pelo sangue da cruz, sem manso e benigno, qual morto até. A rocha eterna firma tua fé. Verás é teu grito e Deus é teu ser. Se espera a coroa, tu pode vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma e também doce calma. Pelo sangue da cruz, aleluia, glória a Deus. Meus amados, tem mais um hino aqui para a gente cantar. Ele tem uma música diferenciada. Nós vamos cantar na música que está aqui na arpa, não é? É o 302, Não murmures, canta. No mundo murmura-se tanto, em Deus que cristão dizem ser. Em vez de louvores a pranto, vaqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em mares a elmo murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares canta, um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Tu vives, irmãos, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama, e cuida sim do que é seu. Em vez de murmurares canta, um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levar-te para o céu. E mesmo se as ondas surgirem, morrer o bravo e o mar. Os céus poderá ver se abrirem, se o hino tua alma cantar. Não tema, se lada nem morre, acima tu deves olhar. Oh, não me segura bem forte, até no céu a luz vai ar. Em vez de murmurares canta, um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Se o minho cantar, tu puderes, nas horas de grande aflição. Então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal. E por fim, então, libertado, até a chegar celestial. Em vez de murmurares canta, um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Muito bem, acabamos de louvar a Deus com dois hinos maravilhosos. E neste momento chegou a hora de estarmos lendo a nossa lição. A lição de número 12 desse primeiro trimestre do ano de 2021, que tem um tema maravilhoso. A urgência do discipulado. Hoje, nós estaremos estudando esta lição. No dia 21 de março do ano de 2021, 2021 estará aí na sua tela. Você que não tem a lição, pode acompanhar conosco. Um tema maravilhoso. O textuário da nossa lição está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de número 19, que diz, A verdade prática nos diz o seguinte, que é um pensamento que resume a lição, o conteúdo desta lição. chamamos de discipulado na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer a urgência do discipulado. Vamos ver o que é o discipulado cristão. Vamos aprender hoje sobre isso. Já os objetivos específicos são três. Primeiro, conceituar o discipulado. Segundo, elencar o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. E terceiro e último, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 16 ao 20, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Então, você que não tem a lição, que está em casa nos acompanhando, você vai poder fazer isso. Nós queremos, neste momento, pedir para aqueles que podem estar conosco em pé. Nós vamos fazer a leitura bíblica da palavra do Senhor. Está escalado também conosco, neste momento, o presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena. A parte do Senhor, presbítero. A parte do Senhor, Evangelista Alexandre. Tudo bem, companheiro. Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, nós vamos pedir para que o Senhor, por gentileza, nos conduza aqui à leitura bíblica em classe e logo após o Senhor dar continuidade ao trabalho que o Senhor já sabe qual deve ser feito. Sim, Senhor. Queridos e amados irmãos, a parte do Senhor Jesus, que alegria, que prazer estarmos na presença do Senhor nosso Deus nesta escola bíblica dominical, neste culto no lar. E assim como foi autorizado pelo evangelista Alessandro Barreto, vamos estar lendo a leitura bíblica em classe desta lição de número 12, que está em Mateus, capítulo de número 28, versículos 16 a 20, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. De modo que todos juntos podemos, neste momento, estar lendo a palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos 2, 42 a 47, assim nos diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, e singeleza de coração. Vamos todos juntos ler, versículo de número 47. Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Amém. Que coisa maravilhosa, é estar lendo a palavra do Senhor. Vamos estar nesse instante, portanto, orando, pedindo as bênçãos do Senhor em continuação, sobre cada um de nós. Nesta oração, estaremos incluindo, igualmente você, sua família, aqueles que você está representando nesse instante. Vamos estar pedindo a graça do Senhor, sobre cada um de nós, para que o Senhor nos dê entendimento, abra os nossos corações, e também possamos aprender a palavra do Senhor. Vamos juntos orar, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, a quem clamamos por tua graça, por tua infinita misericórdia. Oh Deus, continua abençoando este culto no lar, a cada um dos teus filhos, que espalhado o Senhor, em várias partes do Estado, do país, e fora deles, Senhor. Nesse momento, estão diante da tua presença, temos lido a tua palavra, Senhor, e pedimos a tua misericórdia, a tua graça em continuação. Fortalece o teu povo, dá-nos entendimento na tua palavra, sobretudo, o Senhor nos concede a graça, para colocá-la em prática. Abençoa o teu Filho, aquele que tu irás estar sendo um instrumento nas tuas mãos, irás se utilizar, Senhor, para ser um canal, para nos abençoar pela tua palavra. Estenda as tuas mãos, continua operando, tudo isso nós queremos te pedir, Senhor. E desde já, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você estava em pé, pode sentar nesse instante, vamos estar, não é, seguindo com o nosso culto, nesta manhã de domingo, adorando a Deus, e como temos feito, em todos os cultos, que rendemos ao Senhor, para que este possa, sim, ser completo, claro, vários elementos, pertencem, ou estão envolvidos, para ser um culto, verdadeiro e genuíno. E chegou aquele momento, satisfatório e alegre, que todos nós temos, de poder estar também, contribuindo, para que a obra do Senhor, continue avançando. A palavra de Deus, nos mostra, o quanto é importante, como servos do Senhor, que somos, de sermos gratos a Deus, também, na área material. Nós encontramos, várias passagens, da Bíblia Sagrada, que nos mostram, o quanto é importante, estar contribuindo, com dízimos, e com ofertas. Entre os textos, que todos nós conhecemos, muito bem, nós podemos lembrar, o que diz, a palavra de Deus, em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10, e também, versículo de número 11, que nos mostra, a importância, de estarmos cooperando, propósito, dessa cooperação, e também, uma promessa especial, da parte do Senhor, para aqueles, que assim procedem. Nós encontramos, a Bíblia, registrando, as palavras do Senhor, dizendo, Trazei todos os dízimos, à casa do tesouro, para que haja mantimento, na minha casa, e depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir, as janelas do céu, e não derramar sobre vós, uma benção tal, que dela, vos advenha maior abastança, versículo 11, e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma, o fruto da terra, e a vida no campo, não vos será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos, que promessa maravilhosa, é a promessa de Deus, para aqueles, que com fidelidade, cooperam, para a obra do Senhor, e para facilitar, visto que todos nós, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tem prazer, nesse momento, de estar cooperando, entendendo o trabalho, que essa igreja, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco, tem realizado, tem sido um canal, de Deus, para abençoar, milhares de pessoas, e para facilitar, continua a sua disposição, as ferramentas, tecnológicas, que facilitam, principalmente, nesse período, que nós estamos vivenciando, como já foi citado, pelo evangelista Alessandro, aqui, especificamente, em Pernambuco, enfrentando, esses dias, de fechamento, de não possibilidade, de algumas atividades, presenciais, mas você pode, no conforto do seu lar, estar continuando, ou continuar, contribuindo, para o reino de Deus, está aí, aparecendo na sua tela, você que acompanha, por meio, da Rede Brasil, esse símbolo, esse ícone, que é conhecido de todos, que é o QR Code, que você pode, com muita praticidade, estar aproximando, a câmera do seu celular, e automaticamente, abrir, esta plataforma, muito interativa, rápida, fácil de manusear, e poder, estar assim, contribuindo, se você preferir, além de ter a opção, de estar à sua disposição, toda a grade, de programação, você pode, estar acessando, por meio, do site oficial, da nossa igreja, www.ieadpeplay.org.br, está à sua disposição, toda a programação, apresentada, pela nossa igreja, aqui em Pernambuco, e a opção também, quero contribuir, você pode, estar selecionando, e também, assinalando, qual a natureza, da sua cooperação, da sua contribuição, se é dízimo, se é oferta, se tem como propósito, atender o trabalho missionário, realizado por essa igreja também, trabalho social, apresentando, ou contribuindo, para a Rede Brasil, de comunicação, para que continue, sendo um instrumento, de Deus na terra, e também, por projetos, os mais variados, se é um voto, que você fez, enfim, você pode estar, escolhendo a natureza, da sua cooperação, assim fazendo, você terá, a opção de escolher, por meio de qual, plataforma, você pode estar, se utilizando, Paypal, PagSeguro, ou pelas contas, nas agências, da Caixa, Bradesco, e Banco do Brasil, para estar, cooperando também, e fazendo, a sua contribuição, se você preferir, de forma muito prática, está à sua disposição, também, o Pix, não é? Você pode estar, apresentando, fazendo a sua doação, abrindo, por meio do aplicativo, da sua agência bancária, e fazendo, esse procedimento, inserindo a chave, que está aparecendo, para você, que é o CNPJ, da igreja, você pode estar, de forma segura, clara, bem prática, cooperando, conferindo os dados, e confirmando, a sua contribuição, de forma muito clara, transparente, objetiva, confortável, estando aí, no conforto do seu lar, ou, em outro ambiente, em que você esteja, nesse momento, e você pode estar, contribuindo, que coisa maravilhosa, nesse momento, então, vamos estar, orando mais uma vez, pedindo as bênçãos, do Senhor, sua graça, seu favor, agradecendo, pela sua providência, embora, vivamos dias difíceis, mas, todos nós, temos o que dizer, o quanto Deus, tem providenciado, necessário, para todos nós, em meio a esse momento, tão difícil, e eu creio, piamente, completamente, que Deus, também, tem cuidado de você, você confirma isso? Então, vamos orar, nesta oração, agradecendo, e também, pedindo ao Senhor, de que ele continue, com as suas mãos, estendidas, apresentando você, meu irmão, que é comerciante, que é empresário, autônomo, que tem a sua empresa, e Deus é poderoso, para continuar, lhe ajudando, a você, meu irmão, que está desempregado, creia, que Deus é poderoso, para abrir portas, não é? Você pode, nesta oração, dizer com sinceridade, fé no seu coração, e dizer para o Senhor, Senhor, eu creio, e ele é poderoso, para lhe conceder, o desejo do seu coração, oremos juntos, em nome de Jesus, Pai eterno, Deus de toda glória, mais uma vez, estamos diante da tua presença, querendo, querendo te agradecer, por esse privilégio, pela oportunidade, de pertencermos, a uma igreja séria, comprometida, com a tua palavra, onde nós temos, o prazer, ainda maior, de cooperar, porque temos visto, Senhor, a sábia, administração, através do nosso, pastor, presidente, pastor Ailton, toda a equipe, que lhe auxilia, e temos visto, o trabalho, sendo, cada vez mais, avançando, Senhor, alcançando vidas, que é o propósito, da tua igreja, aqui na terra, continua abençoando, os teus filhos, que com prazer, fazem esse trabalho, de cooperação, até mesmo, aquelas pessoas, que ainda não são evangélicas, Senhor, mas que tu tens, tocado nos corações, que há o reconhecimento, e fazem também, esse momento ser, momento oportuno, para estar contribuindo, ao teu servo, a tua serva, que precisa de um milagre, da tua parte, continua abençoando, na área financeira, na área material, abrindo portas, para os que estão, desempregados, aqueles que são, comerciantes, tu sabe das dificuldades, dos grandes desafios, mas sobretudo, cremos no teu cuidado, e sabemos que a tua mão, está estendida, fazendo com que o teu nome, continue sendo glorificado, quero te agradecer, desde já por tudo, e juntamente com os teus servos, queremos pedir, uma benção toda especial, sobre todos, que estarão contribuindo, para a glória do teu nome, amém. Glória a Deus, meus irmãos, evangelista Alessandro, convida mais uma vez, para esse momento, enquanto você está aí, contribuindo, adorando ao Senhor, continuaremos também adorando, e o evangelista Rosa Dark, juntamente conosco, vai estar louvando a Deus, com mais um hino, da nossa harpa, cristã. Amém, glória a Deus, meus queridos, vamos louvar a Deus, com mais um hino, é 556, lê a Bíblia. Se desejas conhecer, a mensagem do Senhor, tua alma enriquecer, na verdade e no amor, leia a Bíblia, teu fervor, ela vem alimentar, tua vida redimida, o Senhor vai exultar, lê a Bíblia, teu fervor, ela vem alimentar, tua vida redimida, o Senhor vai exultar, se almejas alcançar, se almejas alcançar, as promessas de Jesus, e pretendes caminhar, sob a proteção da cruz, lê a Bíblia, teu fervor, ela vem alimentar, tua vida redimida, no Senhor vai exultar, lê a Bíblia, teu fervor, ela vem alimentar, tua vida redimida, no Senhor vai exultar, se em perda de cozin, habitar com o Senhor, que o dele usufruir, do mais rico e pleno amor, lê a Bíblia, teu fervor, ela vem alimentar, tua vida redimida, no Senhor vai exultar, lê a Bíblia, teu fervor, ela vem alimentar, tua vida redimida, o Senhor vai exultar, o Senhor vai exultar, aleluia. Glória a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos, chegou o momento agora de ouvirmos a palavra de Deus. Você que está em casa, viajando, quem sabe, ou até mesmo, num leite de hospital, mas que pode ter acesso a esta programação, queremos lhe pedir que estes minutos sejam de reflexão, sejam de meditação. Deus, ele certamente tem uma palavra ao seu coração. E tem sido escalado pelo nosso pastor-presidente, o auxiliar, nosso irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, evangelista. Prazer recebê-lo aqui no programa. No programa não, no culto ao Senhor. Às vezes o programa faz a gente confundir. Nós estamos no culto ao Senhor, e nós que estaremos orando para que Deus, mais uma vez, utilize-se de sua vida como instrumento e vidas venham ser edificadas. Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, é uma satisfação muito grande de, nessa manhã de domingo, estarmos aqui na Casa de Deus para participar de mais um culto, participar de mais uma escola bíblica dominicana, queremos agradecer também ao nosso pastor, Ailton José Alves, pela oportunidade única e singular que ele tem nos concedido de estar, nesse momento, entrando na sua casa, participando de um culto e compartilhando também a palavra de Deus com você. E eu quero convidar a todos, você que está em casa, você que está aí em casa, para abrir a lição, né? Hoje a lição é a lição de número 12, é a nossa lição, que tem por título A Urgência do Discipulado, essa é a nossa lição, A Urgência do Discipulado, lição de número 12, e essa lição é de extrema importância para nós, somente frisar, para quem está em casa, você que talvez não tenha a lição em mãos, mas toda a lição, a lição que tem por título A Urgência do Discipulado, toda ela está baseada na leitura de Mateus, né? Mateus capítulo 28, começando do versículo 16 até o versículo 20, e Atos dos Apóstolos capítulo 2, do versículo 42 até o versículo número 47. Esses são os textos bíblicos base, que já foram utilizados, já foi lido como leitura oficial, e é justamente os textos que serão trabalhados no transcorrer dessa aula. E se você tem a lição em mãos, tem a lição em mãos, fique aí com ela aberta, na página de número 82, na lição número 12. Se você não tem, não se preocupe, mas fique com a sua Bíblia aberta, porque nós iremos falar, iremos também citar vários versículos da palavra de Deus. É um tema muito sugestivo, é um tema muito bom, falar de discipulado, discipulado é falar de ensino, falar de discipulado é falar também de formação do caráter cristão, falar de discipulado é falar da grande responsabilidade que está em cima daquele professor que está ensinando o discipulado, mas também em cima de toda a igreja, porque qual é a responsabilidade do discipulado? É justamente formação do caráter cristão para que a pessoa chegue à perfeita estatura de Cristo. Eu quero convidá-lo para a página 84, e a gente dá uma olhadinha rapidamente ali na introdução da lição, e começar já a fazer alguns conceitos, trazer alguns conceitos sobre a questão do discipulado. Observe, o título da lição é esse, a urgência do discipulado. Vamos conceituar a palavra discipulado. Vamos lá para a lição? Vamos lá para a página 84? Vamos lá para a nossa introdução? Acompanhe comigo, se você estiver nos ouvindo, preste atenção, e para aquele que está nesse momento nos vendo, está aparecendo agora aí na sua tela. introdução. Diz assim o autor da lição, o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio, e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá, somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Vamos lá para o tópico 1? Acompanhe comigo o tópico 1 para a gente fazer, trazer uma definição do termo, da palavra discipulado. O termo discipulado que aparece aí na sua tela entre aspas, vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e também religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 1, e no evangelho de João, capítulo 2, e o versículo de número 12. Volta aqui para a gente, vamos lá comentar um pouquinho sobre essa questão do termo discipulado. Observe bem que na introdução da lição, o autor deixou claro uma coisa, um assunto que é de caráter muito urgente. Quando ele fala de, que a formação do caráter cristão vai passar simplesmente pelo ensino da palavra de Deus. E dependendo da forma que o ensino for ministrado, tanto pode ser, tanto esse caráter cristão pode ser bem formado ou pode ser também mal formado. Mas é claro que nós vamos preconizar aquilo que a Bíblia, aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra, que a formação do caráter cristão passa principalmente pelo texto bíblico da palavra de Deus, quando é ensinado. E só pontuando uma coisa, ensinar não é simplesmente verbalizar conteúdo, não é simplesmente expor conteúdo, ensino envolve principalmente mudança de comportamento. Essa é uma das razões que faz com que aquele que ensina obrigatoriamente tem que vivenciar, incorporar, colocar na vida todos esses ensinamentos, porque a gente ensina também pelo nosso modo de vida. Existe uma frase que é muito interessante que diz que o exemplo ele consegue arrastar as pessoas mais do que na verdade a palavra. Então, falou de ensino, falou na verdade de uma vida que vivencia os princípios bíblicos da palavra de Deus. Então, aquele que está ensinando, é óbvio, ele vai ter que vivenciar, experimentar na vida para que aquele discípulo, aquela pessoa que vai se espelhar nele, veja que aquilo que ele está falando corresponde realmente com a sua vida. Então, nós entramos nessa questão da palavra discípulo. A palavra discípulo, discípulo, ela vem do latim, que significa na verdade aluno, aprendiz. E a palavra grega também significa isso, aprender. Qual é a ideia, na verdade, da palavra discípulo? Discípulo significa aquele que está próximo, que tem um professor junto dele para ensinar, aprender. A ideia de discípulo é justamente isso, a capacidade de aprender e a disposição também de aprender. Existem algumas palavras na língua hebraica, feito talmide, talmade, que também significa também aprender. Então, falou de discipulado, estamos falando de aprendizagem cristã. Com qual finalidade? Finalidade de formação, justamente, do caráter cristão. E o que é, na verdade, discipulado? O discipulado é a tarefa, é a prática que a igreja tem da formação. Quem é que está envolvido nessa formação desse novo crente, desse novo convertido? Não é somente o professor do discipulado, o professor da escola dominical. Toda a igreja está envolvida na formação desse novo crente. Pare bem comigo, meu querido irmão, para pensar numa coisa. Quando uma pessoa aceita Jesus como único e suficiente salvador de sua vida, ele vem para a igreja, ele já sabe a grande, ele já acatou a primeira grande verdade. Jesus salva, Jesus perdoa pecados, Jesus leva para o céu. Essa grande verdade ele acatou. Mas do ponto de vista espiritual, é como se fosse uma criança que precisa de um certo cuidado. É nesse sentido que a gente fala também do discípulo. A partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, precisa de um acompanhamento. Da mesma maneira que uma criança recém-nascida precisa de um alimento precisa de cuidados, precisa de uma boa alimentação, precisa de estar muito bem apoiada. Da mesma maneira é aquele que aceita Jesus como salvador. Ele precisa, então, onde é que ele vai ser acolhido? Vai ser acolhido na igreja. Então, a igreja tem essa grande tarefa de fazer esse discipulado que participe na formação desse cristão. Vamos fazer um paralelo? Uma criança bem alimentada, uma criança bem cuidada, é muito provável, com certeza, vamos dizer assim, não vou falar nem de probabilidade, mas uma criança bem cuidada, bem alimentada, com certeza, essa criança vai ser uma adolescente e vai ser também um jovem também com muita saúde. Quando a gente faz uma comparação com o mundo espiritual, quando faz uma comparação com o novo nascimento, uma criança espiritual, aquela que chegou, aquele novo convertido que a igreja recepcionou, se ele também está sendo bem cuidado, bem alimentado, com o conhecimento que é a palavra de Deus, das pessoas que vivem esse ensinamento, é óbvio que essa pessoa com certeza, vai se desenvolver bem dentro da casa do Senhor. Vamos lá para o tópico da lição? Você já viu conosco que a palavra discípulo vem da palavra latina, que significa, na verdade, aprendiz. Página número 84, vamos ver a questão da grande comissão que está registrada em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo de número 20. Entendeu o que é discipulado? Discípulo é isso, aprendiz. Atendeu o que é discipulado? Discipulado é a tarefa que a igreja tem de formar novos crentes. Vamos lá para a página 84, olha a grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20, diz, a grande comissão, o que é? É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, ensinar em todas as nações, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ou façam discípulos em todas as nações. Por sinal, está na nova almeida atualizada. A expressão em grego diz assim, fazei discípulos, mas eu quero pontuar uma frase que eu achei extremamente interessante que o autor da lição colocou. Ele diz o seguinte, o discipulado, está aí, observe bem que aparece na sua tela, o discipulado não é opção, o discipulado é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Mateus capítulo 28, e o versículo de número 20, meu querido irmão, vamos voltar aqui só para a gente conversar um pouco sobre esse ponto tão importante. O autor da lição, ele pontuou de maneira magistral, ele diz o seguinte, baseado, é claro, em Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o versículo número 20, mostrando que existe expressões ensinai a todas as nações, estamos falando de que? De discípulo, fazei discípulo, pronto, com base nesses dois textos bíblicos e nessas expressões, o que se entende do ponto de vista das escrituras sagradas, é que o discipulado não é uma opção, o discipulado na verdade é um mandamento, então, a igreja tem a responsabilidade tanto de evangelizar, porque quem salva é Jesus, aí quando Jesus salva, tem um mandamento sobre essa igreja, que é o fazei discípulo, formai, ensinai, isso pertence, veja que isso se chama mandamento, o discipulado não é opção, e todos, meu querido e amado irmão, passam pelo discipulado, preste bem atenção comigo numa coisa que eu vou lhe dizer nessa manhã de domingo, talvez você se identifique com isso que eu vou falar, quando você aceitou Jesus como salvador de sua vida, geralmente teve aquele professor de discipulado, ou simplesmente alguém que fez esse papel dentro da igreja, que foi o primeiro a pegar pela sua mão, que foi o primeiro a lhe conduzir para a igreja, o primeiro simplesmente a lhe incentivar, chegar num culto, lhe dizer como é que funciona a igreja, lhe levar para uma escola dominical, lhe levar para um culto à noite, falar de uma oração da mocidade, falar da importância da oração, muitas vezes é aquela pessoa que lá no passado, lá atrás, chegou junto de você, estendeu a mão por cima de você, e começou a lhe falar das grandezas de Deus, dizer que Jesus é bom, que Jesus faz, que Jesus ajuda as pessoas nas maiores dificuldades, um professor de discipulado, ou não sei, dependendo da sua história, até alguém que fez esse papel, mas que foi alguém crente, indônio, que marcou a sua vida, você vai concordar comigo, que uma pessoa que forma a outra, marca a vida da gente de maneira muito forte, e é justamente essa marca que o professor do discipulado, ele deixa na verdade na vida da gente, e você, meu querido irmão em Cristo Jesus, você também tem uma grande responsabilidade, você participa desse grande discipulado que se chama na verdade a igreja, sua vida forma a vida de outras pessoas também, então é por isso que nós estamos dizendo, baseado no texto bíblico, que o discipulado não é uma opção, o discipulado ele é o que? Ele é um mandamento divino, mas o que é que se ensina no discipulado? Abra a sua lição, fique com ela aberta lá na página de número 85, página 85, vamos ver a educação cristã, a educação cristã, você já sabe que o discipulado é o aprendiz, ele precisa de um professor, você já sabe que o discipulado é a tarefa principal da igreja, que não é simplesmente uma opção, é um mandamento, mas o que é que se ensina na verdade do discipulado? Já falamos que aquilo que é ensinado no discipulado se ensina-se também com a vida, mas qual é o conteúdo real? O conteúdo para ser ensinado, verbalizado, o conteúdo também para ser vivenciado na vida cristã? Página número 85, vamos lá para o item 3 do tópico 1, observe bem o que vai aparecer na sua tela, a educação cristã, a doutrina dos apóstolos, né? Atos capítulo 2 e o versículo 42, daqui a pouquinho eu quero ler esse versículo com você, se você tiver com sua Bíblia aberta, daqui a pouquinho vamos ler só o comentário que aparece na nossa tela no momento, a doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2 versículo 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los, João capítulo 14 versículo 26, preste bem atenção nisso, o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas, quais disciplinas? Sobre Deus, sobre Jesus, Espírito Santo, a trindade, sobre os anjos, o homem, o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a vinda de Cristo, sobre a igreja, Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais com a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve participar, praticar no seu dia a dia, o ensino nesse contexto pode ser referido também aos cursos de teologia, educação cristã, o que é que o autor da lição está mostrando aqui para a gente? Já depois que ele fez toda essa diferença, essa diferenciação e esses conceitos, ele está mostrando a educação cristã, ela é composta por quê? Em primeiro lugar, a base dela são os ensinamentos de Jesus, e quando a gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João, existe uma coleção de ensinamentos de Cristo, somente de parábolas foram 35 parábolas que estão relatadas para nós, os sermões de Cristo são cinco grandes sermões que o Senhor fez, e esses sermões é riquíssimo em termos de conteúdo, interessante que o Senhor Jesus falou de cada um desses pontos que foram relatados aqui, de uma forma direta ou de uma forma indireta, foi relatado sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus, relatado sobre a pessoa do Espírito Santo, a trindade, a salvação, a ressurreição dos mortos, sobre a vinda do Senhor em glória que é o ensinamento, e o Senhor principalmente vai mostrar que isso tem que ser vivenciado na vida das pessoas, então Jesus falou sobre isso, interessante que a educação cristã também está presente como ele diz aqui nos seminários, que a maioria dos seminários tem essa grade curricular, mas isso mostrado a partir dos ensinamentos de Cristo, mas deixa eu apontar uma coisa para você, meu querido irmão, por mais que a gente tenha esse ensino formalizado, entenda uma coisa, tem que ser vivido, a vida cristã, ela só, a vida cristã ela só tem sentido de verdade, quando a gente passa a viver, principalmente viver, a palavra de Deus em nossas vidas, abra sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e o versículo de número 42, abra seu texto bíblico, veja a questão de vivência, o que é vivenciar, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido pão e nas orações, chamando a atenção de você para essa primeira sentença do texto bíblico, perseveravam na doutrina, a partir daí nós chegamos em uma característica, quais são as características do discípulo de Cristo, a primeira dela, perseverar na doutrina, e é interessante uma coisa você observar, vamos relatar, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar as características, vamos mostrar as características, já que a educação cristã forma caráter, já que a educação cristã está presente no texto bíblico, mas na proporção que vai sendo formada, esse novo discípulo vai sendo formado, algumas características vão sendo evidenciadas e outras vão sendo até mesmo colocadas na pessoa, uma das primeiras características, perseverar, e perseverar não é fácil, você que está em casa nos ouvindo, perseverar unânime, é claro que a primeira sentença diz assim, perseverando na doutrina, ora, a doutrina de Cristo, ela vai de encontro direto, meu amado irmão, ao modus vivendi do mundo sem Deus e cheio de pecado, olha para a vida mundana, como ela é e a proposta de Cristo para uma vida nova, mas antes que você ache que isso seja um peso, é bom deixar claro, só pode ser discípulo quem nasceu de novo, então aqueles que nasceram de novo pela uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, você que ouviu o Evangelho, creu em o Espírito Santo de Deus, Ele simplesmente gerou em você uma nova vida, transformou a sua vida, então você é um discípulo e de maneira natural, é impressionante que de forma natural, você já começa a sentir repulsa pelo pecado, é muito interessante no dia a dia, com certeza deve ter algum professor de escola dominical que esteja nos ouvindo aqui, é muito interessante e você que claro que já vivenciou, você que está um pouco mais antigo na fé que já vivenciou isso que eu vou lhe dizer, vou lhe dizer, talvez aquele novo discípulo, aquele novo crente que acabou de chegar, ele nunca leu a Bíblia, nunca leu a Bíblia por completo, melhor, muitas vezes nem Bíblia tinha, nunca leu, mas a partir do momento que ele se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus como o único suficiente Salvador de sua vida, teve encontro pessoal com Cristo, você vê que uma natureza nova foi desenvolvida, já aparece dentro dele uma repulsa pelas coisas do mundo, observe que só pode ser discípulo de Jesus quem realmente nasceu de novo e essa marca dessa repulsa pelo mundo, talvez você não tenha aqueles conceitos muito bem estabelecidos, não tenha aquele versículo bíblico decorado ainda porque iniciou agora, mas você sabe claramente o Espírito Santo de Deus que é o verdadeiro professor, ele chega para ensinar, chega para dizer a gente e identificar esse é pecado, mesmo que naquele momento eu não tenho um versículo porque eu ainda não li o texto bíblico e quando ler a gente vai simplesmente confirmar aquilo que o Espírito Santo já vem mostrando para a gente, então essa é uma das características principais do discípulo, essa característica, o nascer de novo, essa repulsa pelo mundo, então obriga necessariamente perseverar, e perseverar não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus, deixa eu dizer a você meu querido irmão em Cristo Jesus, o Espírito Santo do Senhor, te dá força, te dá graça, para que você possa perseverar e chegar até o fim, talvez eu esteja falando nesse momento para uma pessoa que aceitou Jesus faz poucos dias, você está lá latente no seu coração, essa nova experiência de aceitar Jesus como Salvador, está lá dentro, mas a gente adquire alguns inimigos, a carne, o mundo e a Satanás, mas lembre de uma coisa meu querido irmão, Jesus de Nazaré está com você para lhe dar força, para lhe dar graça, para lhe ajudar, para fazer com que você persevere e você caminhe, então o que é que eu lhe oriento? Logo no início, uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida junto da comunidade cristã, daqueles mais experientes, por isso que o texto do Bíblio vai dizer perseveravam na doutrina, mas na doutrina de quem? dos apóstolos, veja a expressão dos apóstolos, os apóstolos aqui serão as referências do ensino naquele momento e essa doutrina dos apóstolos nada mais é do que a doutrina de Cristo, então algumas características vão sendo desenvolvidas, deixa eu mostrar mais alguma, então para ser discípulo tem que ter nascido de novo, um discípulo é aquele que creu em Cristo Jesus, está lá em João capítulo 3 versículo 7, um discípulo tem outra característica muito importante, ele passou pela experiência do novo nascimento como eu mostrei a você, aí você tem João capítulo 3 do versículo 3 até o versículo 15 que mostra justamente aquele encontro de Jesus com Nicodemus onde Nicodemus diz, melhor, onde Jesus diz a Nicodemus é necessário você nascer de novo, se não nasceu de novo não é discípulo, tem que procurar, tem que ter um novo nascimento, outra característica do discípulo, ele renuncia a si mesmo e passa a tomar de sua cruz, está lá em Mateus ou melhor em Marcos capítulo 8 e o versículo de número 34 é uma das características renunciar ao mundo, porque essa necessidade existe lá dentro, o Espírito Santo fala ao teu coração, essa nova natureza está aí dentro e ele vai ajudar meu querido irmão em Cristo Jesus a renunciar ao mundo, nós ainda não fomos salvos da presença do pecado, ainda reina na nossa na nossa vida ou melhor nem reinar ainda está na nossa vida a questão da natureza pecaminosa, só iremos nos libertar dela ou pela morte ou com a vinda do Senhor que muito brevemente Jesus está perto de voltar, mas meu querido persevere, Jesus é bom, Jesus vai lhe dar força, Jesus vai lhe dar graça, deixa eu dizer da parte de Deus nessa manhã de domingo para você que está nos ouvindo abrir um parênteses aqui e dizer a você nesse domingo de manhã Jesus de Nazaré vai te dar graça para tu vencer, força para tu vencer, as lutas são grandes, as tribulações também, as tentações são grandes também, mas lembra-te de uma coisa, o teu professor, o teu mestre é Jesus de Nazaré e vai te dar força para te segurar, sabe porque você está tenso, sabe porque você está lá dentro, lá dentro, será que eu consigo? Simplesmente, esse desejo, esse desejo de querer ficar, é porque você nasceu de novo, meu querido, aquele que não nasceu de novo não fica, quer ir embora, mas quem já nasceu de novo tenta, luta, é claro, não lute sozinho, porque Jesus de Nazaré vai lutar com você, então outra característica, ele vive uma vida de sacrifício, essa questão de sacrifício, uma característica do discípulo, vida de sacrifício, está em Lucas no capítulo 14, versículo 26, não é fácil, não é fácil, pense bem comigo, já ensinei, já ensinei, é, discipulado durante, eu acho, mais de cinco anos, classes de novos convertidos, que é que eu escutei de muitos deles, e você vai se identificar, talvez você se identifique com essa história, muitos deles ali, classes com dez pessoas, até com quinze pessoas, e na época, a gente viu o brilho nos olhos, a gente via a alegria, a satisfação, aquela pessoa que chegava cedo na igreja, com o maior desejo de estar ali dentro, porque aquilo era o refúgio, mas todos eles diziam uma coisa só, é difícil, é difícil, porque muita coisa vai ficando para trás, muitas vezes é necessário fazer cortes, profundo, são aquelas amizades que vão embora, porque seu modo de vida é diferente do modo de vida do outro, é o amigo que deixou de ser amigo, é aquele ciclo de amizade que agora se desfez, porque não dá mais para estar ali dentro naquele, você não se transformou em inimigo de ninguém, mas simplesmente não dá mais para participar, mudou a linguagem, mudou o procedimento, mudou tudo, o refúgio agora é a igreja do Senhor Jesus, não é mais outro ambiente, os outros ambientes não tem mais a mesma alegria, a mesma satisfação, então muda tudo, é necessário ser feito esse sacrifício, mas sabe por que meu querido? porque você nasceu de novo, então o sacrifício vai ter que ser feito, cortes serão que ser feitos, mas lembra-te uma coisa, que eu posso dizer a você nessa manhã de domingo, com Jesus é melhor, com Jesus é melhor, se você que é novo na fé estiver nos ouvindo, pergunte a um irmão que já tem muitos anos dentro da igreja, aqueles que já tem 20, 30 anos dentro da igreja, que já passou muitas experiências na vida, porque a vida cristã é uma construção, é uma caminhada com Cristo, ninguém está pronto, diga-se, na sua totalidade, pergunte ao mais antigo e você vai perceber que a fala é uma só, as lutas são grandes tentações também, mas o melhor é estar com o Senhor Jesus de Nazaré, por mais que você faça sacrifício de desapegado em alguma coisa, alguma coisa que muitas vezes não faz parte mais da vida cristã, mas lembre de uma coisa, com Jesus é melhor, vale a pena o sacrifício, outra característica do, outra característica, né, vamos ampliar mais ainda a nossa aula, outra característica do discípulo de Cristo, ele se dedica, ele dedica-se a uma vida disciplinada, está lá no livro de João, capítulo 2, ou melhor, aliás, deixa eu falar, é fazer uma correção, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 26, que diz que ele dedica-se a uma vida disciplinada, quer dizer, quando a gente está falando de disciplina, não está falando em castigo, nós estamos falando de uma vida que é regrada a partir dos princípios da palavra de Deus, qual é a base cristã? É a palavra de Deus, quem é o fundamento da igreja? Jesus, quem é seu mestre? Jesus, qual é o fundamento, qual é a base da educação cristã? É a Bíblia, é a Bíblia sagrada, então aquilo que a Bíblia diz, a gente vai vivenciando, então a partir desse momento que a gente vivencia os textos bíblicos, as verdades sagradas, os princípios, vamos ter uma vida o quê? Uma vida disciplinada, uma vida mais regrada, e uma vida apontada para o céu, talvez eu esteja falando para alguém que ainda não aceitou Jesus como salvador, e aí eu preciso dizer isso a você, talvez você que está nos ouvindo nessa manhã ainda não aceitou Jesus como salvador, quer entender bem o que é ser crente, aceite Jesus, faça um encontro pessoal com Cristo nesse domingo de manhã, faça esse encontro, chegue junto de Jesus, chegue perto dele, e você vai ver que com Jesus é muito melhor, muito melhor, a vida cristã é uma vida tranquila, quando eu falo de tranquilidade, eu não estou dizendo que a gente só vai ter um sorriso no rosto, alegria, não é isso, a vida cristã, quando ela é bem vivida, dentro dos princípios da palavra de Deus, ela traz uma paz e um conforto na consciência e na alma que a gente consegue sobreviver a todas as intérperes da vida, então aceite Jesus nessa noite, venha se tornar um discípulo de Cristo, um seguidor do Senhor e você vai ver como é bom seguir a Jesus como salvador e com certeza Deus vai preparar uma pessoa para estar ao seu lado para lhe ajudar, nessa caminhada que é tão importante, tão importante e é bom que se diga, o discipulado ele não tem um fim em si, na verdade ele não tem um prazo para terminar, prazo para terminar, é uma construção diária, esse discipulado, estamos sempre, estamos sempre aprendendo, é uma responsabilidade da igreja, o mandamento divino como você viu conosco, ainda em Mateus no capítulo 28 versículo 19, versículo 19, o interessante eu quero ler esse texto com você se você tiver com a sua Bíblia em mãos, nos acompanhe nessa manhã de domingo, vamos ler Mateus capítulo 28, veja que coisa linda o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 28 e o versículo de número 19, aponta a responsabilidade para a igreja e reafirma que o discipulado não é opção, o discipulado na verdade é um mandamento, portanto, ide, ensinai, opa, ensinai o que? Discipulado, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, olha o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e esse que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ser discípulo implica também em fazer outros discípulos, a partir do momento que você é crente em Cristo Jesus, é discípulo do Senhor, obrigatoriamente você quer que a salvação seja aplicada a todos, então, obriga que você também faça outros discípulos, vamos mais adiante, vamos olhar aqui na nossa lição, vamos lá para a página 85, você que estiver com a sua lição, vamos para o tópico 2, o tripé do discipulado, está lá, palavra, comunhão e serviço, página de número 85, tópico 2 da lição, somente para a gente tomar como referência aqui, qual é o tripé, o tripé, o melhor, onde está fundamentado o discipulado, primeiro, vamos ler somente o trecho de cima, essa triologia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste, isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente, observa bem, a palavra, que é justamente o tópico 1 do item 2, a autoridade das escrituras singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus, somente aqui, volta aqui para a gente, para a gente conversar um pouco sobre isso, ora, você já viu essas definições, mas onde é que há a fundamentação do discipulado, primeiro, a palavra de Deus, a palavra, ela é de Deus, a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Senhor, a palavra de Deus, ela produz vida, quem é que sustenta o crente, é a palavra de Deus, o discurso pode ser o mais bonito que o Senhor, mas a palavra vai ser justamente o alimento sólido e necessário, essa é uma das razões que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, nós lemos nessa manhã de domingo, que diz que eles estavam perseverante, principalmente, o que na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos, nada mais é do que a afirmação da palavra de Deus, né, palavra de Deus, a palavra de Jesus, então, meu querido irmão, a palavra é quem segura a crente, o capítulo segundo a Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo 2, se você tiver com sua Bíblia aí, abra esse texto bíblico e você vai verificar que a palavra é quem segura, é quem alimenta a gente, vamos mais adiante, vamos mais adiante, vamos ver, nós já vemos o primeiro tripé, tripé que é justamente o primeiro pé desse tripé, né, na verdade, que é a palavra, vamos lá para comunhão, a comunhão, fundamentar, página 86, vamos lá para a comunhão, o que é que a nossa lição fala, né, lição, é comunhão, Atos capítulo 2, versículo 42, veja que nós estamos sempre citando o versículo, esse vai ser muito forte dentro dessa, dentro da lição, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença, chama-se comunhão, aí tem uma palavra grega, que o texto nos mostra, a palavra grega, koinonia, traduzida por comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de um evento comum ou acordo, mas deixa eu chamar somente a sua atenção para isso que está aparecendo na sua tela, no antigo testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo, está lá o Salmos 133, versículo 1, e nunca do ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, está lá, você pode abrir essa Bíblia e ler Isaías 41, verso 8, Tiago capítulo 2, versículo 23, 23, e Moisés diz o texto bíblico, principalmente lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, que falava face a face, né, com Deus, mas o autor destacou um ponto importante que nós queremos frisar aqui para você nessa, nessa manhã, mesmo, mesmo, sendo amigo de Deus, mesmo, falando face a face com o Senhor, eles não provaram, olha que coisa linda, eles não provaram uma mesma comunhão com Deus, como os crentes da nova aliança, que está registrado lá no livro de João, capítulo número 15, Luiz João, abre a sua Bíblia conosco, veja que coisa, que coisa empolgante, que privilégio nós temos, capítulo 15, do Evangelho de João, e o versículo 14, diz assim, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, comunhão, se o discipulado está, tem, na verdade, é um tripé, né, se o discipulado tem essa fundamentação, a palavra, fundado na palavra, a palavra é quem segura o crente, a comunhão, interessante que, o autor da lição, ele faz o seguinte, que a comunhão, não está restrita, somente a compartilhar, entre as pessoas, não é simplesmente, está em comum, acordo, ele vai ampliar, mais essa discussão, e vai dizer o seguinte, mesmo Abraão, sendo chamado, amigo de Deus, mesmo Moisés, o texto bíblico, diz que Moisés, falava face a face com Deus, é como se não existisse segredo, na verdade, entre os dois, está lá registrado, em Deuteronômio 34, verso 10, mesmo esses dois ícones, né, ou melhor, esses dois grandes personagens, do Antigo Testamento, mas não tiveram o mesmo privilégio, que os crentes do Novo Testamento, e nós temos esse privilégio, qual é o privilégio, de ter uma comunhão com Deus, de uma maneira tão efetiva, como nós temos, a partir do Senhor Jesus Cristo, é por isso que em João, capítulo 15, versículo 14, o Senhor Jesus diz assim, vós sereis meus amigos, se fizer de o que eu vos mando, está percebendo, meu querido irmão, Cristo Jesus, comunhão, vamos dividir assim, a comunhão com a igreja local, está integrado à igreja local, comunhão com os irmãos, né, que quando chegamos na família de Deus, na casa de Deus, independente da, olha, independente da cor, da condição social, a gente, assim, até dos privilégios sociais que algum tem, a gente olha, e se pro outro, e assim, par de Senhor, irmãos, em Cristo somos irmãos, e dentro dessa comunidade cristã, nós temos amigos, se desenvolve uma comunhão ali dentro da comunidade cristã, mas lembre, que existe a sua comunhão com Deus, ao ponto do Senhor Jesus dizer assim, se você fizer o que eu vos mando, faz aquilo que eu estou mandando, tu vai ser meu amigo, quer ser amigo de Jesus, quer ser amigo, e olha, olha aqui o relacionamento de amigo, é um relacionamento muito mais íntimo, né, vamos lá para o século I, vamos lá, lá para o século I, somente para você ter uma ideia, analisar dentro do contexto, o servo está dentro de casa, o escravo ficava lá de fora, o servo está dentro de casa, mas o servo não senta à mesa, mas o amigo, o amigo é o único, que senta à mesa, com o dono daquela casa, ser amigo de Jesus, meu querido irmão, lhe dá privilégios, quer ser amigo de Jesus, o que é que eu faço, irmão, para ser amigo de Jesus, disse, capítulo 15, versículo 14, faça aquilo que ele está mandando, mas, aonde é que está escrito, aonde, o que é que ele manda tanto a gente fazer, leia os evangelhos, leia a Bíblia Sagrada, entende agora que não tem como separar, palavra de Deus, de comunhão, não dá para viver uma vida particionada, a partir do momento que a gente lê, estuda, vive, pode ficar certo que essa comunhão vai crescendo, e você vai se transformando em amigo de Jesus, e Jesus quer ser seu amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus, se aproximar mais de você, chegue mais junto dele, né, Deus, eu vou voltar para a lição, mas deixa eu dizer, que eu acredito que seja uma orientação, do Espírito Santo de Deus, para dizer a você, nessa manhã de domingo, Deus Jeová dos Exércitos, Jesus de Nazaré, Ele quer ser teu amigo, Ele quer chegar mais perto de você, então meu querido, chegue mais perto dele, faça aquilo que Ele manda, e Ele manda você orar, Ele manda você se separar do mundo, manda você chegar mais perto do Senhor, manda você obedecer, vá chegando mais perto, você vai ver Jesus como sendo seu amigo, que Deus quer lhe revelar grandes coisas, tem muita coisa para Deus lhe revelar, mas Deus revela, aos amigos que Ele tem, Jesus revela, aos amigos que Ele tem, quer ser amigo, faça o que Jesus manda, e Jesus quer ser seu amigo, aprofunde mais essa amizade com Deus, nessa manhã de domingo, e saia, e saia hoje, renovado, pela presença do Espírito Santo, que chega aí dentro da tua casa, e Jesus está dizendo, eu quero ser, teu amigo, e muitas vezes, meu querido irmão, Jesus de Nazaré, usa determinadas situações, você que está ouvindo, você está me entendendo nesse momento, usa determinadas situações, na vida da pessoa, tirando algumas coisas, colocando dificuldade, para você se lembrar de Jesus, recorrer aos pés dEle, o que Ele está fazendo, não é maldade com você, é simplesmente dizendo, eu quero ser teu amigo, eu quero ter aquela conversa, que faz tempo que a gente não tem, então, vamos ficar mais juntos, é isso que Jesus está te dizendo, nessa manhã, vamos lá para a página, nosso horário está correndo, vamos lá para a página 86, se você tiver com a Bíblia aberta, se tiver com a lição aberta, página 86, se não tiver com a lição nesse momento, fica com a Bíblia aberta, que daqui a pouquinho, a gente vai ler mais textos bíblicos, textos bíblicos, pegou a ideia de comunhão, comunhão com os irmãos, mas também comunhão com Deus, seja amigo de Jesus, olha a página 86, vamos lá para o tópico, o item 3 do tópico 1, item 3 do tópico 1, a comunhão na igreja de Jerusalém, vamos ler esse texto, deixa eu ler esse texto com você, Atos capítulo de número 2, e o versículo de número 44, a comunhão na igreja de Jerusalém, olha o que a Bíblia diz, todos os que criam, estavam juntos, e tinham tudo em comum, vamos fazer uma leitura completa, vamos fazer essa leitura completa, e até o versículo 46, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria, e singeleza de coração, qual é a outra, qual é a outra comunhão, o outro pilar desse discipulado, é na verdade, na verdade, o serviço, na verdade é o serviço, e Atos capítulo 2, versículo 44, começa com a comunhão, e vai chegar até mesmo o serviço, que sentido se fala serviço, servir a Deus, e como é que a gente serve a Deus irmão, a gente serve a Deus, com os talentos que Jesus nos concedeu, e cada crente, cada pessoa que aceitou Jesus, se você estiver em casa nesse momento, e ainda não for crente, se aceitar Jesus como salvador, arrepender dos seus pecados, pode ficar certo, Deus, Jesus de Nazaré, quando faz com que aquela pessoa, nasça de novo, conceda o novo nascimento, Deus vai conceder a essa pessoa, dons e talentos, então sirva a Deus, com seus dons e talentos, que Deus tem, que Deus tem lidado, e a igreja primitiva fez isso, serviu a Deus, para ser serviço, vamos lá para a página 87, vamos lá para a página 87, nossa lição já está terminando, página 87, vamos ver o discipulado, e o crescimento sadio, na verdade da igreja, da igreja, é interessante, que está, o autor da lição, ele trabalha assim, a igreja precisa, do processo do discipulado, para cumprir, o propósito da grande comissão, não se trata de opção, presta bem atenção, você que está em casa, sempre reafirmando, a mesma ideia, não se trata de opção, é ordem de Jesus, para edificação, e crescimento espiritual, da igreja, crescimento espiritual, da igreja, é interessante, que, esse crescimento, também pode se dar, eu quero convidar vocês, para ler alguns textos, esse crescimento, também pode se dar, através, da imitação, lá no livro de João, capítulo 13, versículo número 15, o texto sagrado, diz o seguinte, porque eu vos dei, o exemplo, para que como eu vos fiz, vos façais, vós também, lá em João, ainda, ou melhor, lá em Coríntio, o primeiro livro, aos Coríntios, capítulo 11, versículo número 1, serem meus imitadores, como eu também sou de Cristo, então, esse crescimento, se dá, também, através, pelo processo de imitação, então, se cresce, pelo processo de imitação, e o apóstolo São Paulo, diz assim, me imite, como eu estou imitando, também a Cristo, Jesus disse, eu vos dei, o exemplo, e o apóstolo João, no capítulo 3, da sua, ou melhor, capítulo, versículo 11, da terceira epístola, de João, tem um versículo, que eu, quero ler esse versículo, com você, pela imitação, vamos pegar esse versículo, você que está em casa, acompanha conosco, diz assim, a palavra, diz assim, a palavra de Deus, amados, não se gais o mal, mas o bem, quem faz o bem, é de Deus, mas quem faz o mal, não tem visto, a Deus, processo de imitação, faça o bem, faça o bem, nesse processo, de discipulado, isso é tão importante, para a gente, isso é tão importante, porque quando chega, nesse momento aqui, ensinos, são vários, exemplos, são os mais variados, possíveis, mas o que a Bíblia diz, é, siga o bem, siga o bom, exemplo, e meu irmão, em Cristo Jesus, segui pelo bom exemplo, é isso que faz com que, essa igreja, cresça, esse crescimento espiritual, se dá, tanto pela instrução, da palavra de Deus, mas também, se dá pelo processo, de imitação, imite Jesus, Paulo está dizendo, me imite, como eu estou imitando Jesus, amados, não imitais o que é mal, mas imite aquilo, que é bem, lembre de uma coisa, um erro, não justifica outro, então não há desculpa, para errar, a Bíblia, a palavra de Deus, está, tem as verdades sagradas, e é justamente, com essas verdades, que a gente deve imitar, no sentido de, fazer o seguinte, vivenciar elas, na nossa vida, outra coisa, vamos ver as características, desse discípulo de Cristo, para a gente finalizar, esse crescimento espiritual, vamos ver, ou melhor, qualidades, vamos ver as qualidades, do discípulo de Cristo, você já viu conosco, nessa manhã, desde o conceito de discípulo, passando pelo conceito discipulado, indo, para as características, desse discípulo, que é bom que se diga, que a base fundamental, é sempre essa, só pode ser discípulo, aquele que nasceu de novo, sem ter novo nascimento, não pode ser discípulo do Senhor, não pode ser, na verdade, seu seguidor, como é que vai se dando, esse crescimento, através da palavra de Deus, que é o fundamento, de uma vida espiritual, como é que se dá, também, o processo de imitação, esse processo de imitação, imite, que Jesus disse, eu dei o bom exemplo, imite Jesus, imite o apóstolo São Paulo, ao ponto de você, vivenciar, aquilo vai ficar no comum, na sua vida, e quando a gente chega nesse ponto, encontra agora as qualidades, qual é a qualidade que nós encontramos, o discípulo de Cristo, precisa ser o que? Separado do mundo, Marcos capítulo 8, versículo 34, até o versículo 39, aquele que é discípulo, lembra que nós falamos, logo no início da nossa fala, quando a pessoa, nasce de novo, está lá dentro, a vivência do novo nascimento, muitas vezes, é uma criança na fé, tem pessoas que chegam, aceitam Jesus, nunca leram a Bíblia por completo, outras muitas vezes, nem Bíblia leram, mas lá dentro, está aquela alma viva, e já sabe diferenciar, porque o Espírito Santo, que Deus mostra o que é certo, mostra o que é errado, está faltando na verdade, se pautar pela palavra de Deus, então, uma das qualidades dos discípulos, é justamente essa, separar-se do mundo, outra qualidade dos discípulos, precisa seguir os ensinamentos de Jesus, ele é nosso mestre principal, outra qualidade dos discípulos, precisa ter amor, pelos outros discípulos, e é interessante, quando a pessoa vai, nasce de novo, está no meio da comunidade cristã, se desenvolve a comunhão, a comunhão entre os irmãos, e outra coisa, a comunhão também, com Deus, então, o amor faz parte, então, são características, qualidades, que são desenvolvidas, a partir, na verdade, do, ensinamento da palavra de Deus, e meu querido irmão em Cristo Jesus, talvez você, faz pouco tempo, que aceitou Jesus, como salvador de sua vida, deixa eu dizer uma coisa a você, nessa, nessa manhã de domingo, talvez, estou falando para pessoas, que faz pouco tempo, que aceitou Jesus, e está preocupado, porque mudou o ciclo de amizade, e vai mudar mais ainda, mas lembre de uma coisa, você vai encontrar amigos verdadeiros, Jesus vai lhe trazer amigos, amigos de verdade para você, talvez você inicie, agora está dizendo, as tentações são grandes, sabe, porque você está sentindo a força da tentação, porque você nasceu de novo, mas Jesus vai segurar pela sua mão, nunca se afaste da igreja, se aproxime da igreja, a igreja do Senhor Jesus, tem pessoas certas, indônia, que vai lhe orientar, então, se você aceitou, e está sentindo essa dificuldade, chega aos pés de Jesus, e meu querido irmão em Cristo Jesus, falando para você, que é mais antigo na fé, um discípulo, forma outro discípulo, e Deus está lhe dando, uma grande responsabilidade, formar outras pessoas também, não é só a responsabilidade, do professor da escola, é dentro da sua casa, forme outros discípulos, e meu querido amigo ouvinte da palavra de Deus, com certeza estamos falando para você, pessoas que ainda não aceitaram Jesus como salvador, ainda não aceitaram, ainda não, tem uma oportunidade, nessa manhã de domingo, aceite Jesus e venha se tornar discípulo de Cristo, e você vai ver, como é bom, andar com o Senhor, e aprender com o Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, Amém, Glória a Deus, Muito bem, estamos chegando ao final, de mais um culto, depois de uma, maravilhosa ministração, da palavra de Deus, certamente você, que está nos acompanhando, neste momento, foi muito edificado, e abençoado sim, pelo Senhor, chegou agora a hora, de agradecermos a Deus, por mais este culto, em nosso lar, por mais esta escola bíblica, dominical, e pedindo também, a sua bênção, em continuação, a esta semana, que se inicia, para que o nosso bom Deus, continue com as mãos estendidas, nos abençoando, em tudo, em nome de Jesus, nós queremos, em nome do nosso pastor presidente, agradecer aqui, aos companheiros, presbíteros, nosso irmão Jonathan Lucena, também auxiliar de trabalho, nosso irmão, Jonas Santana, Deus abençoe, convidá-los, para vir orar conosco aqui, por favor, presbítero Jonathan, e, primeiro aqui, presbítero, esse lado esquerdo, aqui, meu esquerdo, a direita, o nosso querido irmão, auxiliar irmão Jonas, ambos fazem parte, ali, da equipe da superintendência, da escola bíblica dominical, ajudando o nosso pastor presidente, e também, ao nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson, e eu vou convidá-los, a estar orando, presbítero Jonathan Lucena, por favor, vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Oremos então, querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos por esta manhã feliz, a oportunidade singular, de estarmos em Tua presença, temos aprendido a Tua palavra, a importância, Senhor, do processo de aprendizado, de cipulado, de sermos instrumentos, também, para abençoar outras pessoas, e queremos pedir, a Tua graça em continuação, sobre todos, a cada família, a cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, que tem acompanhado este culto, tem participado deste culto, Senhor, ao Teu servo, que nos trouxe a mensagem, da Tua palavra, continua abençoando, aproveitamos, para continuar, te pedindo, continua abençoando, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, José Alves, e sua família, também ao pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, família, todos os obreiros, toda a liderança, da Tua casa, continua abençoando, Senhor, igualmente, a superintendência das escolas, toda a equipe, aos Teus filhos, Senhor, que estão trabalhando, para a realização, de mais este culto, aqui na Rede Brasil, continua abençoando, tudo isso, nós estamos a te pedir, e também te agradecendo, no nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe você, e sua família, tenha um ótimo domingo, e que a graça, do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, e as consolações, do Divino Espírito Santo, esteja sobre você, e sobre nós, em nome de Jesus, amém, e amém.